Está assustado de ver a garota. Os olhinhos dela. Isso aqui, na verdade, parece... Eles tentam dar uma justificativa. Em vez de ser só um olho de anime e tal, engole aí. Na verdade, isso aqui são duas pupilas. Isso aqui é efeitozinho que eles estão colocando na viradinha. Três aqui. Vai parecer uma caveirinha isso aqui. Mas tem até uma desculpa dentro da obra. É esquisito mesmo ter duas pupilas. Tem gente com isso. Existe gente com isso. Eu já vi. Só que é muito raro. Merda. Os efeitos são boas. A parte sonora que é muito importante em... Não parece mesmo. Olha a zoeira. Tipo... O modo dela de convencer ele foi ótimo. Ou faz isso, vou dizer que você estava me acedindo. Garota não presta. Olha lá, o outro que estava no negócio. É verdade, isso é tudo uma armação dela. Os caras da mente lá. Inclusive, chamar ele para ser o tordelo. Então, tudo faz parte de uma grande armação. A cara dela estava lá. Eu gostei dessa amiga dele. Eu gostei dessa amiga que eu fosse. As duas são malucas. As duas garotas são doidas pra caramba. A gente é meio suspeita. A carinha que ela faz. Por que ela fez essa cara? Bom, funcionou quando ele ligou. A animação é bem meia boca, mas... A direção é muito boa em passar aquele clima de terror. Só que foi zoeira do... Do trânsito, não é possível. Eu os vejo em 4K, foi ótimo.